E aí galera, sério bem-vindos aos Caçadores de Aventura, que estamos aqui num momento muito tenso da nossa aventura Não é porque nós morremos, eu não achei ainda onde estão os nossos itens Tá, e a gente vai ter que descobrir de algum jeito aqui que a gente precisa recuperar nossas espadas aí, rapaz Então vamos lá, já bato esse frango aqui que eu preciso dessa comida aí, rapaz, vamos aí Eu tomei um couro ainda no final de uma batalha aqui Mas é esse aqui, ó, esse aqui é os Caçadores de Aventura, é assim Não pode construir nada Eita, nós Eita, os Cavaleiros do Apocalipse Ai, ferrou Mata, mata Eu vou morrer, eu vou morrer Meu Deus do céu, o que é isso, rapaz? Caraca, mano, eu vou morrer Eu vou morrer, caraca, mano Que isso, véi Vocês viram isso, os Cavaleiros do Apocalipse? Mano, que bagulho é esse? Pelo menos, matei um monte Caraca, mano, vamos lá, vamos terminar de levar eles, né? Meu Deus do céu Tchau Mano, eu matei vários, véi Eles se multiplicaram, mano É o Apocalipse Matei mais um Falta o último Matei Nossa, mano, que bagulho tem isso aí Você sai daqui, mano Eu matei 200 vezes Como, não vou apanhar de você não Seu safado Caraca, mano Caraca, mano O que eu ganhei aqui? Peitoral de copa Cota de malha Vai pra cá Você vem pra cá E vamos aí Vamos embora Esse aqui pode pôr na cabeça Elmo de ferro Põe na cabeça Vamos lá Que a gente ainda precisa Olha, minha espada aqui Vambora Vaza daqui Vaza daqui Que nós precisamos achar os nossos itens aqui Olha, ainda tem outro Caraca, mano Mas hoje não é meu dia mesmo, né? Fica de olho nesse bicho aí Se ele vier pra cima de mim Eu vou correr Mais ainda Eu acho que é aqui que eu tava Olha o capeta em forma de guri, ó Mano, esse bicho é muito difícil de acertar, velho Morreu Bom, eu nem sei o que eu peguei Peguei algum item aqui Sei lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos, caçadores de aventura Temos que achar nossos itens aqui, ó Pelo amor de Deus Tudo bem que eu tinha mais espada de diamante Não é o fim do mundo Mas mesmo assim, né? Tá afim de perder nada não, mano Já que é aqui, mano Meu Deus, cara Por que que eu fui fazer aquele base jump, mano? Por que que eu tava na cabeça? Aê Vamos ver Vamos ver Por aqui Tem uma água aqui perto Vamos ver se foi por aqui Talvez tenha sido É, foi por aqui Foi por aqui mesmo Também não precisa cair, né? O animal Tá maluco Vou usar aqui por aqui Deve tá por algum lugar Por aqui, velho Ah, já tem um zumbi aquático aqui Mas eu vou dar um pilão nele aqui mesmo Tem mais de um aqui Tem um monte Ai, meu Deus Sai da água Sai da água Sai da água Ota, nós Você nem vem aqui Você nem vem, ô seu Bizarro Sai Uh Levei Matei mais um Bota mais um Morreu Ah Parece que acalmou Meu Deus do céu, cara Aqui tem uns itens Não tem uns bichos aqui Mas não tem item Então não foi aqui Mano, eu tenho certeza Que foi em cima daquela monte ali Vamos subir pra cá A gente vai tentar descobrir Se foi aqui ou não Pra onde foi Será que eu tô sem picaeta Tô sem nada Tô com a caia e com a coragem Aê Deixa esse bicho aí Caramba, mano Eu não sei onde eu morri, velho Perdi todos os meus itens, mano Me ferrei Vou comer uma comidinha aqui Essa aqui é a última comida que eu tenho Eita, me ferrei Eu esqueci, mano Com o meu flango Flango Clu E aí Dá uns itens aqui, ó Opa, acho que é aqui, hein Acho que foi aqui que eu morri Vamos ver Foi aqui? Foi aqui mesmo Oh, rapaz Que sorte, hein Que sorte Conseguimos, hein Conseguimos, caçadores Conseguimos Conseguimos Vai pegando aí Pega tudo Pega tudo Põe aqui no Colbert Nós vai fazer Faz uns milagres aí Aê Aí não vai caber tudo, não Muita coisa, cara Mas foi pra A pedaço meu pra tudo Quanto é canto também, né Uia Rapaz Aê Bom, aqui acho que acabou Vamos comer esse pão aqui Porque nós Tá na lástima aqui Tá na laica Pega Pega aí Pega o pãozinho Aê Tem mais a boba A boba ia dar pra comer direto Não, não dá, né Ah, tem isso aqui Tem carne ali Carneiro Aê Já me livrei um pouquinho Botinha Põe as botinhas Tá Beleza Dá pra sobreviver Pega isso aqui E pega isso daqui Muito bom Caçadores Difícil, hein Olha, difícil, difícil, difícil Agora a gente vai pegar o nosso mapa Né Vai voltar Vê Mapinha Mapia Mapia Piada da Pinha Lembra da Pinha Isso Tá Então a gente vai pra cá Vambora 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 Isso aí Recuperamos nossos itens Muito bom Muito bom Muito bom Então galera Caçadores de aventura Amanhã nossa aventura Nossa, falei que aventura 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 Muitas aventuras, né Então amanhã as nossas atividades Aqui nesse mundo difícil Continuarão Porque aqui hoje A gente precisava somente Recuperar A grande gozelha Que eu fiz De ter morrido Tá certo Então deixa o seu like Se inscreva no canal E clique no sininho Que amanhã Vai ter mais Caçadores de aventura Pra vocês Um beijo no coração E tchau Valeu Muito bom